Mais uma vez, mais um destino no México. Com certeza mais um banho de essência do bem receber. Agora nós vamos falar sobre... Não, agora... Você vai falar de Porto Valarta. E Porto Valarta, que também é um destino maravilhoso. E quem vai falar é Felipe Macedo. Felipe Macedo é sócio fundador da Alternativa F Eventos, agência de live marketing, recorde em indicações para o Prêmio Caio. Foi diretor de criação da agência Núcleo, agência 1, FIMC, Repense, Scala DDP e da Lepera, bacharel pela Universidade de Estácio de Sá, Carioca. Felipe, o palco é seu. Está ótimo, está ótimo. Boa tarde, boa tarde a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite feito pelo Sérgio. E é um prazer estar aqui para falar de Porto Valarta e Riviera Nairi. Dois destinos do México, até então no Brasil, pouco conhecidos, mais que começam a se destacar cada vez mais. Para quem está acostumado com Cancun, quem está acostumado com Los Cabos, e esse tipo de México, onde as coisas já estão, diríamos assim, até americanizadas, com cara, não com tanta cara de México. Então, a gente vem para esse destino, que foi uma grata surpresa, porque é um México, um México de verdade, um México tradicional, porém com uma grande infraestrutura, uma infraestrutura como a de Cancun, como de grandes destinos, mas com uma cara diferente, uma cara realmente de México. Ele fica, na verdade, para você ir para Porto Valarta, são cerca de nove horas, saindo aqui do Brasil. Na chegada do México, depois você tem, da cidade do México, você tem mais uma hora de voo, e você chega nesse paraíso que cada vez tem crescido mais e mais e mais, internamente e externamente. O México hoje apresenta algumas dificuldades em regiões hotelieiras, como em Acapulco, por exemplo, Cancun começou a ter um pouquinho de violência, de alguma coisa que até pouco tempo atrás não existia. Então, internamente, Porto Valarta se tornou o grande must, de Riviera Nairi também, o grande must do México. Eu fui próximo da última Páscoa, e naquele momento, quando eu cheguei, tinha sido a maior taxa de ocupação do México, muito mais do que Cancun, Los Cabos, os mexicanos estão viajando muito, mas também é considerado um destino de luxo, alto luxo, onde as Kardashians têm casa, os atores americanos, os cantores. Então, além de toda a infraestrutura, você também, como grandes shoppings, cassinos, para quem faz evento, é muito importante você ter empresas lá, e lojas como o Walmart, Suns Club, Home Depot, você tem tudo isso, que ajuda a dar uma estrutura para quem está querendo levar um grupo, ou quem está querendo fazer evento nessas áreas, e ao mesmo tempo, ele combina essa beleza natural, porque ele fica entre mar e montanha. Eu estou com umas colinhas aqui também, porque eu quero dar algumas informações que são muito importantes, em relação à estrutura, porque eu fiquei, quando fiz essa viagem, bastante surpreso pela quantidade de quartos, a quantidade de grandes marcas, grandes redes de hotéis nacionais, mexicanos, no caso, internacionais, a grande estrutura para eventos. Então, a cidade, o que não era extremamente novo, estava sendo reformado, e existiam diversos centros de eventos, desde 50, 100, 300, até 5 mil pessoas, coisas que a gente acaba não esperando, espera mais quando a gente fala de Cancun, mas, nesse caso, foi uma grata surpresa. Então, o Porto Valharta, na verdade, ele fica no estado de Jalisco, ali é uma região onde a gente fala do Oceano Pacífico, que, para muitos, é algo ruim, porque você tem as águas transparentes de Cancun, e o Oceano Pacífico, já esse lado é considerado as águas mais escuras, mas, por incrível que pareça, lá não. Lá você tem águas também transparentes, águas como as de Cancun. Por temporada, são cerca de 180 cruzeiros que chegam em Porto Valharta, um grande número de americanos, muitos americanos têm casas e passam metade do ano na região, então, são muitos americanos, e, então, até por isso, também, eles têm uma grande estrutura para oferecer. Ali, como eu disse, também, você tem o México muito mais presente nas construções, na parte cultural, nas comidas, então, ali você realmente se sente diferente quando você vai um pouco para a cidade do México, ou para Cancun, ali, realmente, você se sente no México real. Existem uma série de informações que eu quero passar agora, e a primeira é, isso todo mundo que falou do México deve ter falado aqui, quando a gente, nas apresentações anteriores, eu acho que não está passando, passou, está, que deve ter passado por aqui, a grande diferença do lugar de Porto Valharta e Riviera Nairi, é o seu povo. Como o México, como todo mexicano, eles lhe recebem muito bem. Há pouco tempo, até a revista Travel Leisure votou em Porto Valharta como o povo mais acolhedor do mundo. Então, você, quando faz um evento lá, você realmente vai se sentir muito bem acolhido. Eu, quando cheguei, por exemplo, e isso é muito importante, quando a gente fala de grupos, quando a gente fala de visitas, todo momento, eu me senti muito acolhido. desde a minha chegada no aeroporto, com totens personalizados, o carro personalizado com a minha marca, a toalhinha que eles me entregaram, desde a água mineral, na comida, quando eu ia nos restaurantes e tudo mais, tudo tinha o logo da minha empresa, por exemplo, da Alternativa F. E isso também, você vê o grau de detalhe, porque às vezes, esse detalhezinho é difícil de encontrar durante essas viagens e faz muita diferença para um grupo corporativo ou para alguém que está querendo uma viagem de incentivo ou um evento em si. Então, isso já é um grande diferencial no momento de chegada. Você se sente muito bem acolhido. E fora isso, qual o grande diferencial? O aeroporto. O aeroporto de Porto e Vale Arta, ele fica no centro da cidade. Ou seja, você está nas principais praias, você está nos principais hotéis, há aproximadamente 5, 7 minutos do aeroporto. Isso pra quando você leva, você sai com uma viagem longa também, que é uma viagem média, né? De 9 horas, depois mais uma hora, você está 5 minutos do hotel, isso faz uma grande diferença para um grupo. Normalmente, quando a gente faz viagens, você acaba tendo deslocamento de mais 40 minutos ou uma hora. Então, 5 minutinhos é uma grande diferença. Porto e Vale Arta também existem vários tipos de diferenciais para grupos, que saem um pouco daquela parte tradicional só da praia. Você, como está entre a montanha e o mar, você tem uma série de opções que são oferecidas. Quando eu cheguei, por exemplo, a primeira programação que eu fui, eu estava no terminal marítimo, o terminal marítimo também fica muito próximo dos hotéis. Então, assim, e 5 minutos do aeroporto também, então você consegue sair nos passeios e com essa distância do aeroporto, então é algo muito prático. Então, a primeira programação que eu fiz, por exemplo, foi o Ritmo de las Notches, que é um show super especial, que é feito numa praia, então você pega um barco e normalmente no final da tarde, então você tem um pôr do sol lindo no barco, com diversas atrações, música, bebida, te fazem sentir muito bem também, e de repente você chega numa praia com mais de 4 mil velas e você tem um show aberto com uma grande arquibancada para cerca de 400, 500 pessoas, e ali você tem um show no estilo Cirque de Soleil, mas aí com a temática toda mexicana. Os artistas todos que fazem parte desse show, que é um show muito famoso da região, eles são artistas que foram atletas que participaram, mexicanos, que participaram das Olimpíadas de Londres, depois eles foram treinados pelo Cirque de Soleil, então quando você chega lá, na verdade, você tem uma grande produção super especial, e além disso, nessa praia no final, você tem cerca de 8 restaurantes, dos mais diferentes tamanhos, com tipo de comida no estilo buffet, para cerca de... com carnes, frangos, peixes, tudo muito fresco, uma comida deliciosa, então isso pra grupo também é excelente, porque você pode fazer uma programação que você vai pra esse show, assim que termina, você pode escolher um desses restaurantes exclusivos, pra fazer pro seu grupo também, e a partir de 100 pessoas, esse barco também que você vai, tudo pode ser customizado, então é uma forma, é muito interessante, esse ritmo de Las Noites, eu recomendo muito, porque é uma atração pra grupo e também pros visitantes, é algo imperdível na região. Então falando disso também, além disso, eu falei que é próximo de montanha, e lá a gente tem uma programação que se chama Canopy River também, que é um grupo que faz, que recebe as pessoas numa área de rios, montanhas, por mais você tem uma série de atrações, atrações como tirolesas, esse aqui, o River Expedition, você tem tirolesas, você tem, você pode andar de boia nos rios, você tem quadriciclos, então de esportes de aventura, de algo super simpático, com uma série de monitores que vão receber o seu grupo, que vai receber todos os presentes, e que vai ser, e foi uma experiência super interessante, eu por exemplo, adorei, eu fiz de tudo um pouquinho, nunca tinha feito, por exemplo, tirolesa, rapel, então me receberam lá com toda a segurança, e foi algo perfeito, até porque junto com isso, você também tem toda uma estrutura também com restaurantes no estilo palapa, que é o tipo de construção muito próprio deles, que é feita com palha e coisas nesse sentido, e lá você tem, você pode fazer coquetéis, pode fazer almoço, pode fazer cerimônias de premiação, por exemplo, que recebe até 400, 500 pessoas, e você também pode fazer essa programação casada, voltar aqui um pouquinho, porque aí eu quero mostrar um pouco, começar a falar de Porto de Valharta, o que eu achei muito interessante, é porque eu não tinha esse conhecimento da região, e quando eu cheguei lá, eu via a grande quantidade, as possibilidades de programações que podiam ser feitas, e tudo isso com tudo próximo, como eu já falei antes, então, fora isso, fora montanhas, opções no mar, e tudo mais, você tem uma região, que é uma região de mansões, também lá, que é conhecida como Conte as Tinas, que é como vocês podem ver nessa foto aqui, mais ou menos, é uma série de mansões no tipo, hacienda, de construção mexicana, que são casas muito ligadas também para eventos e para grupos, onde você tem vistas lindas para o mar, e que você também pode fazer coquetéis, você pode fazer festas, você pode fazer premiações, então, é algo considerado muito comum na região, e também é um grande diferencial, quando você quer fazer alguma coisa VIP exclusiva, você tem também a possibilidade de utilizar essas casas de Conte as Tinas. Você passa aí, eu acho que não está... Pode passar mais uma, por favor. Tá. Fora isso, a gente tem o famoso Malecon. O que é o Malecon? Como o de Cuba, é um grande calçadão, calçadão, que é o ponto principal da cidade, da cidade antiga, onde ali se concentram bares, a vida noturna, restaurantes maravilhosos. Quando você chega à noite, por exemplo, tem uma série de artistas de rua se apresentando, músicos, e ali também você tem a história viva da cidade. ali, por exemplo, no centro da cidade morava Elizabeth Taylor. Por anos, ela teve uma casa ali que é uma casa icônica, porque ela fazia encontros com um amante que ela tinha na época, atravessando a rua, e lá você tem várias histórias. Hoje é um hotel boutique, por exemplo. Então, muito interessante também é que te dá a possibilidade de você fazer o City Tour, um City Tour cultural, onde você vai conhecer toda essa história mexicana, e você, por exemplo, pode terminar também em uma fábrica de tequila, para o seu grupo produzir uma tequila própria. Então, como eu falei, você então tem o mar, você tem a montanha, você tem a parte cultural, você tem de tudo um pouco, mas com uma cara mexicana, uma cara mexicana autêntica. Isso é muito bacana. Fora isso, eu quero falar agora um pouco para vocês sobre a parte hoteleira, os hotéis da região. Os hotéis da região, até com as opções, são muito variadas. Como eu falei do começo, a gente tem uma cartela grande de redes nacionais e internacionais, das mais simples ao mais alto luxo. Quando eu falo do mais alto luxo, é ao mais alto luxo mesmo. Então, a gente começa, por exemplo, em Moussa, que é naquela região, Conte as Tinas, que é um hotel de alta excelência e sofisticação. Ele é um hotel cinco diamantes, que é o único do estado de Alisco. Então, é um hotel mais para conseguir que está querendo levar um grupo e oferecer uma experiência VIP. E o VIP está em cada detalhe desse hotel. Desde os quartos, que tem mais de 100 metros quadrados, todos, com jacuzzi nas suas varandas. você tem um tablet onde você controla tudo do quarto, as luzes, a cortina que abre, fecha, você pode controlar todo tipo de horário e tudo mais. Você tem um restaurante japonês que todo ano tem o festival que eles trazem os melhores chefes de sushi do Japão para oferecer uma experiência ali na parte deles. Então, aqui, por exemplo, você tem um hotel que, se você tem um grupo mais reduzido, por exemplo, se você quer levar diretores, se você quer levar a presidente, se você quer fazer uma experiência, esse aqui seria o indicado para você fazer, para você ter essa alternativa. Já o Hilton, Porto Vale Arta, foi o hotel que eu fiquei hospedado. É um hotel muito bom, o grande diferencial dele também é que você está com o pé na praia e, ao mesmo tempo, você está a poucos próximos do terminal marítimo que te leva para os principais passeios como o do ritmo de las noches que eu falei lá no início. Então, ele é cinco minutos do aeroporto e a passos do terminal marítimo. Então, para quem está querendo facilitar essa parte de transporte, de levar grupos e tudo mais, é uma facilidade muito grande. ele é um hotel que tem, só deixa eu ver aqui mais ou menos, são 259 quartos. E, fora isso, quando eu estava visitando, eles já estavam construindo uma outra área anexa onde eles estão construindo cerca de 250 quartos, então eles vão oferecer mais de 500 quartos e uma sala de convenções. Eles já tinham uma de cerca de 650 metros quadrados e agora estão construindo uma nova sala com mais mil metros quadrados. Então, para quem está oferecendo ou quer, busca alguma coisa também que é o padrão Hilton e precisa de um grupo grande, então você vai ter 500 quartos e uma área de convenção também imensa para todas as suas necessidades. Vou passando aqui também. Você tem o Merriott, então vocês podem ver os padrões aqui nas imagens dos hotéis. É algo muito próximo com os hotéis de Cancun. Alguma dúvida que eu tinha, por exemplo, foi em relação à parte de all inclusive, porque normalmente quando a gente vai fazer essas viagens de incentivo, a Alternativa F é uma agência que é muito especializada em viagens de incentivo, os nossos clientes pedem a possibilidade de fazer all inclusive. Alguns destinos a gente tem uma certa dificuldade, Porto e Vale Arta não era, mas por todo o crescimento exponencial que ele está dando, a grande chegada de turistas do mundo inteiro agora se tornou normal. Então, fora isso, agora também que era algo que eles falavam que eles perdiam para Cancun, nesse momento você também tem essa parte de all inclusive que faz todo o diferencial. E o Merit é isso, como vocês podem ver também, vocês vão ver que segue muito um padrão, então você tem hotéis com muitos quartos, quartos de ótima qualidade, todos em ótimo estado, grandes salas, todos têm muitas salas de convenção, então você não tem uma, duas, três, quatro opções de hotel e nem de sala de convenções, você tem 20, 30, num lugar que parece pequeno e que poucas pessoas conhecem, mas você tem muitas possibilidades. e aquela parte que também que eu já falei de proximidade. O Westing é a mesma coisa, então só que o diferencial dele, por exemplo, é que você já segue uma parte de natureza e bem-estar, então ele tem mais de 600 palmeiras que faz um circuito, então o interesse desse hotel e o perfil mais é para quem está procurando, buscando alguma coisa mais saudável, mas também oferece e ele tem uma grande estrutura. já o Casa Velas é muito parecido com aquele formato do Musai onde eu comecei, é um formato completamente VIP, se o Musai é VIP, esse consegue ser ainda um pouquinho mais, porque você tem tudo customizado, então por exemplo, são poucos quartos, cerca de 50 quartos, quando você chega nele, você já é recebido pelo chefe, o chefe faz uma entrevista com você para saber qual tipo de comida que você gosta, qual tipo de restrição, então ele vai, ele cria um cardápio próprio para cada pessoa, você chega, você recebe um menu de travesseiros, por exemplo, travesseiros diferentes e você escolhe o travesseiro melhor para você, eles vão entregar no seu quarto, se você, por exemplo, eles tem vários tipos de quarto, um quarto é para quem gosta da vida saudável, então só para esse, quem fica nesse quarto, eles tem aulas de yoga exclusivas, eles tem água do banheiro, é com vitamina C, o quarto é repleto de comodidades super diferentes, então é algo que você encontra num hotel como esse, que é o Casa Velas, por exemplo, ele é muito interessante que ele fica no centro de um campo de golfe, então isso é um diferencial e como ele, ele é um dos poucos que eu mostrei que não é pé na areia, mas o diferencial dele é que ele é poucos metros da praia e eles tem um clube de praia exclusivo só para quem fica no hotel, então a praia exclusiva, um clube de praia exclusivo, então esse é como aquela proposta do Musai que é algo realmente, realmente VIP. Porto Valharta, como eu poderia falar, não basicamente é isso, Porto Valharta é tudo isso, foi uma experiência que eu não esperava, eu não conhecia, não sei se vocês aqui presentes conhecem, e foi uma grata surpresa, para quem trabalha com eventos e está acostumado com grupos em Cancun, grupos para Los Cabos e para tudo mais, é uma grata surpresa, porque é uma infraestrutura muito maior do que a gente imagina, só que com mais natureza, com menos cara de Estados Unidos, diríamos assim, então você tem o mesmo tipo de serviço muito bom mexicano, você tem uma infraestrutura e uma tecnologia muito boa também, tem as comodidades todas, e então assim, eu super recomendo, para quem procura coisas nessa área, e para quem procura um destino para eventos no México, quem está cansado um pouco também de Cancun e Los Cabos, porque eu também, eu tenho muitos clientes que já fizeram Cancun, já fizeram Los Cabos, e eles ficam buscando, pedindo por coisas novas, então para quem gosta de praia e para quem gosta de México e está procurando por algo diferenciado, se chama Puerto Vallarta. Já Riviera Nairí, o que é? Uma outra cidade, eu fiz essas duas visitas, uma outra cidade, ela não fica mais no estado de Jalisco, é o estado de Nairí, e vocês podem perguntar, e qual é a distância? Eu digo, uma ponte, é muito próximo um da outra e você muda completamente a proposta. Então, se um lado você tem Porto Vallarta ainda também, com shoppings, com os cassinos, com o centro antigo da cidade, então, aquelas coisas que a gente precisa, atravessando uma ponte em poucos quilômetros, você vai para uma proposta em cima de natureza, de praias virgens, de belezas exuberantes, então, essa já é outra proposta. Então, ao lado você tem as duas formas também, estão muito próximos. Então, você abre o leque também que você tinha em Porto Vallarta, porque você já tinha a montanha, você já tinha as praias, você já tinha esse centrinho, e agora você pode ter propostas completamente diferenciadas. Então, eles, eles, na verdade, se agrupam, eles somam essa proposta, pois são muito próximos. Ela é uma área completamente exclusiva, de vegetação original, você chega nas praias, lá várias, como eu falei, você não vê uma pegada na praia, você não vê nada, cerca de uma aventura, lá você tem uma série de restrições feitas pelo governo em questão de uma construção, então você não pode ter prédios, você não pode ter grandes construções, porque eles tentam manter isso o mais original possível, e isso cria essa exclusividade que realmente é muito boa. e uma dessas exclusividades, diríamos assim, se chama Ilhas Marietas. O que é Ilhas Marietas? Essa foto aqui que vocês estão vendo, estão vendo, ela de uma formação rochosa, que você tinha uma foto feita por um drone de cima, você viu uma praia no meio dessa formação rochosa, isso virou uma coqueluche, depois dessa foto, milhares e milhares e milhares e milhares de turistas foram para a região em busca, muito parecido com a Tailândia por causa do filme A Praia e do que aconteceu, aconteceu há mês uma coisa aqui, é uma praia escondida que você mergulha, passa por dentro de uma rocha e você encontra isso aqui, as Ilhas Marietas. Ela fica em Ribeira Nairi há cerca de 15, 20 minutos só de barco para você fazer um passeio e ela é maravilhosa, mas também como opção é muito bacana só que para você entrar você tem um número restrito hoje de pessoas que podem entrar então você tem que fazer com bastante antecedência para levar um grupo ou alguma coisa parecida porque é algo muito restrito mas de qualquer forma é lindo porque é uma reserva natural onde existem mais de 80 espécies de aves na época de baleias baleias e tudo mais então qual é a proposta? Mesmo que você não entre é muito interessante porque a gente pode levar os grupos para ficar em volta e fazer uma série de atividades de snorkel porque ali você tem uma série de espécies de peixes stand up paddle uma série de atividades e fora isso tem toda essa história mas é bem controlado pelo governo existem os barquinhos ali em volta você tem que chegar é tudo controlado eles pegam a identificação de cada um você já tem que uma pulseirinha especial então é uma programação que é muito interessante é muito exclusiva mas tem que ser feita e contratada com antecedência e aí como eu disse então você vai ficar muito em Nairi ligado a essa parte natural então são os passeios de barco a parte de observação de aves porém você tem também redes de hotéis maravilhosas esse é um dos exemplos dele você tem o Vidanta o Vidanta é uma rede de hotéis que não aceita o turista normal o turista comum é uma rede de hotéis só para sócios a única exceção que eles fazem é para grupos de incentivo esse hotel na verdade eu fiquei muito impressionado com essa rede porque é uma área gigantesca eu para mim eu considerei a Disney dos hotéis porque a proposta deles é que você não saia ali de dentro então eles te oferecem tudo então eles tem lojas os spas shoppings mercados eles tem tudo ali dentro são 1300 quartos tudo do mais alto nível milhares de piscinas existe piscina de onda aqueles rios de correnteza em formato de piscina e eles tem uma grande estrutura são mais de 20 restaurantes diversas salas de convenções e fora isso um grande diferencial quando eu estava lá eu vi que também metade do complexo estava em construção eles falaram isso aqui é uma proposta nova eles fecharam agora com o Cirque de Soleil o Cirque de Soleil vai fazer 3 hotéis lá baseados em lua sol e água então fora esses 1300 quartos eles vão ter mais 3 hotéis junto com o Cirque de Soleil cada um vai ser um parque temático próprio e você vai ter shows diários e tudo mais então aquilo que eu já falei que já era uma Disney imagina então no que vai se transformar é algo realmente que é um lugar maravilhoso você não precisa sair de lá para nada você tem 3 campos de golfe um foi feito pelo projetado pelo Pelé do golfe que é o Jack Nicklaus também que projetou então é algo de altíssimo nível e é algo que eu não esperava encontrar também em Riviera Nairi como eu estou falando você tem a natureza exuberante e tudo mais de repente você chega no complexo desse e você fala opa como assim tem 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 uma grande estrutura nele por exemplo eles são hotéis cada um dos hotéis deles são temáticos a gente tem por exemplo o Grand Mayan que é esse aqui então ele é uma altura de mais de 20 metros com grandes estátuas então um hotel todo temático na questão maia e é um grande diferencial o centro de convenções deles é novo novíssimo deixa eu achar aqui até para falar para vocês as informações certinhas tá é novíssimo ele tem cerca de 7 metros e 50 de altura e recebe até mais e recebe mais de 3 mil pessoas em auditório então vocês imaginam o tamanho desse centro de convenções também todo equipado e todo tecnológico algo que eu não esperava encontrar e lá você encontra eu vou tenho mais 5 minutos aqui 4 minutinhos eu acho agora eu vou dar uma passada rápida para fazer a conclusão que eu acho que o mais importante aqui é a conclusão do que qualquer outra coisa tá então você também tem hotéis ao incluir 5 diamantes como Granvelas você tem o Four Seasons ele fica numa área separada com essa saída aqui então uma área exclusiva porque ele é dentro de um condomínio por exemplo de grandes mansões então aqui você tem umas piscinas infinitas tem umas praias do hotel que ele é para pouquíssimos que você tem família de iguana passando o dono do hotel ele gosta de arte então tem milhares de estátuas de quadros espalhados pela propriedade eles tem até um aplicativo que você pode ir seguindo a trilha das artes e ele vai te contando a história de cada uma de que lugar do mundo veio e tudo isso e é ali mais ou menos onde tem os donos de Google das Kardashian que todo mundo é dentro desse condomínio que elas tem casas e que as férias elas sempre passam aqui então exclusivíssimo também super VIP fora isso também tem propostas diferentes como o Hard Rock o Hard Rock já é bem diferente é algo mais temático então o Hard Rock de lá ele sai completamente da proposta dos outros hotéis porque é um hotel mais de diversão de música então você chega lá com todo mundo te recebendo vestido de astro do rock então legal lá dentro como os outros do mundo também primeiro mobília você tem a guitarra do Slash você tem o chapéu do Alton John então fora isso você faz aquela aquela viagem para o hotel mas ele também é legal porque ele tem três espaços interessantes dois são centros de convenções para cerca de 600 mil pessoas eles tem entradas exclusivas do hotel então você não necessariamente precisa ficar nesse hotel se você quer algo exclusivo você pode ficar num hotel mais VIP como eu falei mas você pode usar os centros de convenções deles que são moderníssimos e eles tem uma área um campo aberto ao lado também que você tem shows então uma luma estava fazendo um show lá quando eu fui então você também tem estrutura e espaço para grandes eventos no hard rock e próximo de lá também você andando mais 10, 15 minutos você tem Sampante o Sampante é como se fosse Búzios do Rio de Janeiro que é uma cidadezinha litorânea com as lojinhas com as compras com a praia está todo mundo andando de carrinho de golfe pelas ruas então é algo que você imagine mais ou menos Búzios é o que você encontra de Sampante o legal que bem próximo de Sampante você também tem uma outra proposta que é um clube de polo você tem um clube de polo com 3 campos e você tem um lounge um polo lounge para cerca de 200 pessoas e que você lá pode fazer algo também bem exclusivo para o seu grupo como uma apresentação de um jogo de polo de saltos apresentações de cavalos e mariachis e fora isso eles também tem um clube da praia que é logo ao lado que você pode ficar nesse clube de praia exclusivo e depois ir para um coquetel por exemplo nessa região no geral é mais ou menos isso que eu tenho para falar se vocês não conhecem e se vocês não sabem sobre Porto Valharta e Riviera Nairi conheço porque é algo novo para nós brasileiros de pouco conhecimento o mundo já descobriu os Estados Unidos já descobriu os turistas europeus já descobriram tanto que da Europa eles tem voo direto para lá acabaram de fechar um da Suécia que chegam grupos da Suécia e tudo mais já descobriram e o Brasil ainda não a gente está atrás nesse sentido então o que eu falo é se estão procurando um destino no México diferente daquilo que já foi feito Cancún Los Cabos e também os outros pode ter certeza que não vai decepcionar que tem toda a estrutura para receber grupos e receber as empresas também porque eu por exemplo como uma empresa a minha preocupação é se tem estrutura pode ter hotel mas às vezes não tem como Cuba Cuba tem grandes hotéis mas você às vezes não tem estrutura para fazer alguma coisa maior uma cerimônia você não tem muita tecnologia aqui não aqui eu falei o que não falta é opção de hotéis opções de centro de convenções opções de programações e isso eles recebendo a gente com aquele sorriso do mexicano de braços abertos que que a gente gosta quando está lá e é maravilhoso tá muito obrigado pela atenção de vocês espero que tenham gostado e até a próxima vez tá bom agradecendo a vocês eu agradeço a todos os demais palestrantes que fizeram parte desse conjunto de palestras que nós apresentamos aqui esse conjunto de palestras que nasceu há quatro anos atrás quando nós fizemos o primeiro destino brasileiros para eventos e convidamos na ocasião 30 organizadores de eventos para visitar e conhecerem cidades espalhadas de sul a leste de norte a sul de leste a oeste do Brasil e foram naquela ocasião Cuiabá Belém Porto Alegre Gramado Vale dos Vinhedos São Luís enfim o Brasil inteiro foi visitado naquela ocasião e nós repetimos depois um segundo destino dois anos depois no ano passado fizemos o terceiro destino brasileiro que foi aquele que nós trouxemos para fazer palestras aqui então nós tivemos palestras aqui o Tony Coelho falando de Campo Grande Bonito nós tivemos oito palestras sobre o México que foi a primeira experiência internacional desse projeto com apoio total da CPTM e eu quero aqui cumprimentar e agradecer a pessoa da Diana Pomar que nos apoiou bastante assim como a Aeroméxico e a Copa e aqui no Brasil eu quero agradecer também a TAM e a ACOR que nos possibilitarem a realização do terceiro destino e com isso eu quero agradecer a todos que vieram assistir a esse esse verdadeiro pupurri de palestras mostrando cada uma delas um pedaço do Brasil e um pedaço do México e nós tivemos a oportunidade de ver um Brasil maravilhoso um Brasil que também sabe receber muito bem mas infelizmente nós tivemos que ver o quanto nós temos que aprender com o México ainda porque o turismo está é prioridade no México é prioridade dos governos mexicanos e com isso eles conseguem fazer não só estruturas incríveis mas também preparar o povo para receber muito bem o turista seja a lazer seja praivemos muito obrigado e até a Bave 2019 e aí a Bave a Bave a Bave a Bave a Bave A CIDADE NO BRASIL